Um fato inusitado ocorrido na noite passada nos Estados Unidos pode tornar ainda mais tensa a situação internacional. Cinco policiais foram mortos numa emboscada na cidade de Dallas, no sul do país. Seis outros foram feridos gravemente, alguns estão em estado crítico. Os fatos vieram na sequência de outros, ainda mais brutais. Eclodiram nos últimos dias episódios de violência policial extrema, principalmente contra a população negra. Mais do que isso, estão surgindo em todo o mundo sinais de que a militarização das polícias, um fenômeno ao qual nós estamos acostumados aqui no Brasil, está se transformando em algo global. Que investigadores estarão examinando esse fenômeno? É o que nós vamos ver a seguir. Vamos começar pelos Estados Unidos. Os policiais que foram mortos ontem faziam parte do acompanhamento de uma manifestação contra a violência policial, provocada por dois casos de enorme repercussão, muito semelhantes aos piores episódios de violência policial nas periferias brasileiras. Na segunda-feira, na localidade de Baton Rouge, na Louisiana, Alton Sterling, um vendedor ambulante de CDs, foi morto por uma série de disparos, quando já se encontrava dominado por dois policiais. Na quarta-feira, em Minnesota, Filando Castaio, de 32 anos, foi morto quando retirava a carteira de motorista do bolso, numa batida policial. Foi parado por algo banal, um defeito na lanterna de seu carro. Seu assassinato ocorreu diante da namorada e de dois filhos. Como no Brasil, o caráter racista da violência policial é claro. 567 pessoas já foram mortas pela polícia nos Estados Unidos esse ano. Essas estatísticas demonstram que o índice de mortalidade entre a população negra é duas vezes maior do que entre os brancos. Nos dois casos, as cenas foram filmadas e sua repercussão desencadeou protestos em dezenas de cidades norte-americanas. Eles foram convocados por uma organização chamada Black Lives Matter, vidas negras em Porto. Ocorreram com tranquilidade e sem violência. No entanto, assim como ocorre no Brasil, não há sinal algum de que os policiais que praticaram a violência estejam sendo punidos ou investigados. Ao contrário, há meses estão sendo perseguidos líderes do Black Lives Matter. Um deles, Jasmine Richards, pode ser condenado a quatro anos de prisão. A acusação é bizarra. Jasmine, assim como outros ativistas, são acusados de incitação ao linchamento pelo fato de terem tentado evitar que ativistas fossem levados em camburões. Como a violência policial, inclusive contra ativistas, está se transformando num fenômeno global, é importante entender suas raízes. Vamos começar pelos Estados Unidos. Lá, houve uma mudança muito grande a partir do final dos anos 1990. A militarização da polícia começou impulsionada por dois fenômenos. Primeiro, a fracassada guerra às drogas, que criou entre setores da sociedade a ideia de que polícia boa é polícia superarmada. O segundo é o excedente cada vez maior de equipamentos militares no Exército, devido às guerras do Afeganistão e do Iraque e ao aumento constante do orçamento de defesa. No final dos anos 1990, foi aprovada a Lei de Autorização de Defesa Nacional. Por meio dela, os equipamentos do Exército podem ser doados a polícias de todo o país. Esses equipamentos incluem pequenos tanques resistentes a minas e a emboscadas, ou sistemas de vigilância como o Stingray, que simula uma antena de telefonia celular e permite interceptar tanto as comunicações telefônicas quanto por internet, numa grande área ao redor de onde ele é instalado. Há rifles, metralhadoras, semelhantes às usadas no Iraque e no Afeganistão. Diversos estudiosos dizem que as polícias norte-americanas estão se convertendo numa milícia paramilitar voltada contra a população civil. O fenômeno tornou-se muito mais grave depois do 11 de setembro e foi descrito em detalhes por Glenn Greenwald num artigo no The Intercept. Mas a violência policial não cresce só nos Estados Unidos. É interessante notar na França, onde ela tem sido notada na repressão as manifestações que defendem os direitos trabalhistas que têm se espalhado pelo país há três meses. Uma ONG católica, a Ação Cristã pela Abolição da Tortura, notou, com base em fotos como estas, que as táticas policiais mudaram. Enquanto em anos anteriores, elas buscavam evitar que as manifestações se aproximassem de certos espaços que a polícia considerava reservados, Agora, elas atingem diretamente os manifestantes, atingem diretamente a multidão, com brutalidade. Um verbete na Wikipédia trata especificamente da militarização das polícias e dá exemplos como estes e como o do Canadá, um país até pouco tempo considerado como muito democrático. A militarização das polícias em todo o mundo pode ser um convite para estudar pensadores como o filósofo italiano Giorgio Agamben. Inspirado por Marta Hanecker e Michel Foucault, entre outros, Agamben é o autor de um conjunto de obras sobre aquilo que ele chama de estado de exceção permanente nas mal chamadas democracias contemporâneas. Diz ele, esse estado de exceção, que Agamben estudou em livros como Homo Sacer e o próprio estado de exceção, é um período no qual as leis que defendem os direitos humanos não são revogadas, mas são suspensas indefinidamente. Para Agamben, esse fenômeno, que é característica de regimes autoritários como o nazismo, podem estar ressurgindo a partir de movimentos como a reação do estado norte-americano aos atentados de 11 de setembro, o conjunto de leis aprovadas a partir da Lei Patriota ou Patriot Act. As mortes dos policiais verificadas ontem podem jogar gasolina nesse fogo. Num país que não apurou satisfatoriamente até hoje o atentado às Torres Gêmeas, esses assassinatos levantam suspeitas. Quem teria interesse neles? Talvez grupos interessados em vitimizar os policiais e em criar comoção social que apague as denúncias contra o aumento da brutalidade por parte dos próprios agentes da lei? Fatos estranhos estão ocorrendo. Na manhã de hoje, um suspeito foi morto pela polícia por uma bomba comandada por robô. Ele havia se refugiado num estacionamento. O chefe da polícia diz, sem apresentar qualquer comprovação, que ele, enquanto emboscado, fazia referências ao Black Lives Matter. Repete-se um padrão já verificado nos atentados contra a Maratona de Boston. A polícia elimina suspeitos quando poderia perfeitamente prendê-los. Para nós, chocados com a violência policial no Brasil, é importante examinar esses fatos e tirar as consequências dele. Ao que tudo indica, nós estamos mergulhando num período em que as velhas democracias, além de oferecerem cada vez menos espaço à decisão dos cidadãos, vão se tornando instrumentos de repressão dos protestos de massa. Isso tem enorme importância, porque destaca para nós que lutamos por outro mundo possível a necessidade de compreender como essa chamada democracia é vã e de lutar, não em defesa das instituições atuais, esvaziadas, mas sim pela construção de um novo regime democrático.